Com boas horas da manhã bota o silêncio e eu estou sozinha, meu amado A cama fria, a bajura testemunha que o homem triste que está apaixonado Com boas horas da manhã bota o silêncio e eu fico adentrando, meu alguém que um dia foi embora As fotos dela, eu pego o outro e vou deixando, ganha saudade, força a pouco, a pouco, a pouco, a pouco Mas a saudade que eu sinto é tão grande, o teu carinho não consigo exercer Feito na cama, no sono desaparece, a sema e esse só pensando em você Hoje a praia doem de meio, o tempo passa e eu estou sozinha, meu amado Feito na cama e o sono mesmo aparece, é esse o meu amado, meu homem apaixonado Mas a saudade que eu sinto é tão grande, o teu carinho não consigo exercer Feito na cama e o sono desaparece, a sema e esse só pensando em você Hoje a praia doem de meio, o tempo passa e eu estou sozinha, meu amado Hoje a praia doem de meio, o tempo passa e eu estou sozinha, meu amado Hoje a praia doem de meio, o tempo passa e eu estou sozinha, meu amado